Te vejo errada Se não souber voltar ao menos mande notícia Cê acha que eu tô louco, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Você tá sempre vivendo, tudo bem Dessa vez eu já vesti minha maldura E mesmo que nada funcione, eu estarei de pé Queijo erguido, depois você me vê vermelho e acha graça Mas eu não ficaria bem na sua distância Tô aproveitando cada segundo, cada segundo, cada segundo E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Cancei de chorar, feliz que deixou não 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 E essa vestidência é uma hora Vai passar, vai passar Tchau 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 Obrigado.